E ele é meu amigo Cássio Cardoso. Bom dia, Cássio. Mandou bem ontem, hein? Bom dia pra todo mundo. É uma equipe boa demais, né? Fabrício Cunha com o Caio Leone. Ah, bem-vindo. Eu não conheço ele pessoalmente, gostei. Fabrício Cunha, bem-vindo. Você com o Caio. Mandaram muito bem. O Bahia que não mandou bem. O Bahia que ficou devendo, Cássio Emílio Neto. O Bahia ontem enfrentou o CRB em casa. Jogo único. Bastava vencer pra chegar à decisão da Copa do Nordeste e seguir sonhando com o pentacampeonato. Mas não conseguiu sair do 0x0 e nos pênaltis foi eliminado. Vamos ver os vários momentos. E olha o Bahia com o Santi Arias, cruzamento. Pra ficar com ela, Matheus Albino. Anto Matheus. Deu vacila a zaga do Bahia. A bola ficou pro Léo Pereira. Acabou batendo à direita do Marcos Felipe. Melhorar o time. Mas no CRB a referência. Olha o CRB, batida de longe. A bola foi pra fora. É, meus amigos. E o Marcos Felipe teve que voar na bola porque ela passou muito perto. É o CRB quem tentou o primeiro grande arremate no jogo, hein. O Bahia tomando a bola no campo de ataque. Everton Ribeiro botou pra Catão. Cruzamento. Olha o primeiro do Bahia. Jean-Lucas na trave. Tentou Tassiano de bicicleta. Jean-Lucas no chão. Ficou pedindo o pênalti. Mandou seguir a arbitragem. Enfim, o Bahia tem um grande lance. Que qualidade do Luciano Chuba. Vai pintar o gol. Tricolor. Cruzamento. O Matheus Albino voltou. Jean-Lucas pra fora. Esse é o Bahia que o torcedor tricolor quer. O Bahia de pé em pé de troque. Ratão. Devolução no Everton. Bola no Caio. Bahia tenta pela direita. Caio Alexandre. Ele buscou o cruzamento. Mas o Matheus Albino quase foi traído pela curva na bola. Cobrança rápida no escanteio. Caio Alexandre. Jean-Lucas com espaço. Como ele gosta. Que batida na trave. Jean-Lucas de novo. Outro chute sensacional do Camisa 6 do Bahia. Olha o Everton Ribeiro. Com o Tassiano. Com o Everton. O Bahia vai tentar chegar de pé em pé. É Santiago Arias. Bola ficou no Everton. Cruzamento pra Tassiano. Pra fora. A bandeira do lado de lá já anotava o impedimento do Tassiano. Toma a bola no setor de meio campo com o Everton. Ribeiro colocou pra Caolim. Pra Caolim. Pra Caolim. Pra Caolim. Bateu. Pra fora. Na cara do gol. O Camisa 8 do Tricolou. O Maestro Caolim. Ele tirou com muita categoria. Que bolaça do Everton Ribeiro. E o Caolim tirou. Ela foi. Ela foi. Ela foi. Passou muito perto da trave do Albino. Vão ver o Tricolou. Caolim. Cruzamento do Gabriel Xavier. Que defesaça. Santiago Arias meteu a cabeça na bola pra grande defesa do bom goleiro Matheus Albino. Na ultrapassagem do tempo regulamentar o tempo dado pela arbitragem. A cabeça da Marcos Felipe ficou com ela. E a arbitragem não deixa o contra-ataque acontecer. Vai Caolim. Vai Caolim. O cara é bom esse Fabrício. Fabrício. Bom, bom narrador. Agora esse gol. Eu faria esse gol. Você faria esse gol, Cazé? Na cara do gol. Caolim. 16 minutos. Ali podia mudar tudo. Deu de esquerda. Não conseguiu fazer o gol. Bahia foi pros pênaltis. E eu vou chamar aqui, viu, Cazé? Só os dois primeiros e os dois últimos pênaltis. Porque foram 16 cobranças. Os batedores foram muito bem. Mas eu vou dizer um negócio pra você. O Marcos Felipe, goleiro do Bahia, tava com o GPS descalibrado. Não acertou um canto. Vamos lá. Vamos ver os pênaltis. Os dois primeiros de Bahia e CRB. Os dois últimos. O pênalti, inclusive, que garantiu a classificação da equipe alagoana. Vamos ver o Marcos Felipe. Anselmo Ramon muito concentrado. Partiu pra bola. Bateu. É gol do CRB. Partiu Everaldo. Bateu Everaldo. É gol do Bahia. Lucas Caliel entrou no segundo tempo. Quem sabe pra dar alegria o torcedor tricolor. Lucas Caliel cobrança. É gol. O Marcos Felipe não consegue na bola, cara. Que cenário é esse? Vamos colocar o Bahia de novo no jogo. Caio Alexandre, 19 na camisa autorizado. Na perna direita. Caio Alexandre. Pegou o Matheus Albino. Acabou. Acabou o sonho do pentacampeonato tricolor. O SEGB avança pra decisão da Copa do Nordeste. TV Aratu. A Copa dos Clássicos é aqui.